Irmãos, é um prazer e ao mesmo tempo confortante e preocupante estar numa época onde o que foi visto pelos profetas antigamente e fazia parte da aspiração deles. Como Elder Oaks acabou de nos dizer, o apóstolo Paulo disse nos últimos dias, haveriam tempos difíceis e ele continua dizendo, como aprendemos hoje, catalogando com o que aconteceu, o que vimos hoje no dia a dia, através das propagandas e em qualquer lugar onde nós estamos. Podemos ter cuidado, absolutamente sabendo as dificuldades que estão passando. É uma coisa muito difícil e às vezes difícil de passar. Felizmente, nós não estamos sem ajuda espiritual à medida que nós melhoramos como famílias fazer as coisas sagradas da nossa família, pela qual estamos aqui nesta Terra para fazer. Cada uma das nossas circunstâncias são únicas. Viemos literalmente dos quatro cantos da Terra e todos nós viemos de famílias diferentes, com dificuldades, oportunidades, experiência e desapontamentos. Da mesma maneira, o que existe em comum em toda a família, cada um de nós, sendo uma progênia do nosso Pai Celestial, nós, através do nosso DNA ou da nossa aparência física e da maneira das bênçãos que nos foram dadas através da nossa característica, que nos identifica o nosso potencial como Pai. É essa mistura da nossa origem que nos faz únicos, principalmente nos desafios que faz cada um de nós o que somos, onde nós estamos. Embora tenhamos dificuldades das coisas difíceis dessa vida, nós estamos passando tempos difíceis para todos nós. Paulo, falando sobre o nosso tempo, ele não prometeu que as coisas iriam melhorar ou pior. Ele disse o seguinte conselho dos problemas que nós teríamos hoje. De acordo com as profecias deles que nos foram dadas, da mesma maneira, a direção também é muito importante. Ele disse, e porém permanece naquilo que aprendestes e de que fosses inteirado. sabendo de quem o tens aprendido. Nessa conferência geral, vamos aprender as coisas e saberemos da restauração nos nossos dias, das coisas importantes que foram ensinadas do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Mormon e nas coisas que ele disse, incluindo principalmente o presidente Gordon B. Hinckley, que nos ensina e testifica com tanto poder e lucidez, e do valor e da força e do conforto que vêm dos outros profetas e profetas e apóstolos que vivem no nosso meio. Não apenas aprendemos isso, mas temos certeza de que são verdadeiras. Sabemos, como Paulo disse, de quem nós temos aprendido essas coisas. Uma outra pessoa que foi autorizada para nos assegurar e nos ensinar esse ministério foi Alma. E ao ensinar o povo de Gideon, ele foi muito claro nos ensinamentos de Jesus Cristo, no qual viria a terra para ministrar. Ele expressou a sua alegria para esse grupo de pessoas e prometeu muitas coisas, que eles seriam recipientes de muitas coisas boas. E no meio do seu discurso, ele falou de que, eis que há uma coisa mais importante que todas as outras, pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio de seu povo. Alma, falando no seu tempo, falou sobre as coisas que viriam no futuro, quando o Salvador na sua mortalidade. Séculos mais tarde, as profecias de Alma foram cumpridas, mas o ponto central da sua promessa, da coisa mais importante de tudo, é de que o entendimento especial que temos e essencial para nós, de que realmente o nosso Redentor vive. Como Alma profetizou antes dele, no início do mundo, e ensinou da vinda do Messias para redimir o seu povo, nós também nos juntamos para prestar testemunho dele, do trabalho sacrado de trazer a imortalidade e a vida eterna ao Filho do Homem. Sabemos a magnitude do sacrifício e serviço que nos foi dado individualmente e coletivamente, que nós não podemos considerar nada mais importante em nossas vidas. Para a maioria de nós, essa jornada não vem de uma só vez e a nossa vida não irá acontecer na nossa jornada mortal. Sabemos, entretanto, que à medida que aprendemos linhas sobre linha, de que o nosso apreço pelo Salvador, as contribuições deles e o nosso testemunho irá aumentar. O apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira sincera. Vamos ver o que Paulo nos ensina e nos dar o conselho e conselho e testemunho de que necessitamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Muitos anos atrás, James E. Faust nos deu conselho para aqueles que estavam passando por problemas e desenvolveram seu testemunho de Jesus Cristo e a sua missão. Ele disse, para aqueles que têm dúvida, eu quero prestar minha testemunha ocular sobre Jesus Cristo de Nazaré. Os antigos apóstolos, eles viram tudo, eles participaram de tudo. Nenhum é mais digno naquela época. Pedro disse, pois não buscamos fábulas, mas somos testemunhas da sua majestade. O apóstolo João disse, pois ouvimos nós por nós mesmos e sabemos de que realmente é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Os profetas modernos, Joseph Smith e Sigmund Rigdon, declararam, porque ouvimos mesmo a mão direita de Deus, e ouvimos e ouvimos a voz prestando testemunho de que Ele é o unigênito do Pai. Na nossa jornada, nos foi prometido de que o Senhor nos dá muitos dons para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, e todos aqueles que querem fazê-lo, mesmo que todos os dons vêm de Deus, para cada um é dado um dom de Deus. Em Doutrina e Convênios, sessão 46, diz o seguinte. Alguns é dado saber pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi crucificado pelos pecados do mundo. A outros é dado a crer nas palavras dEle, para que tenham também a vida eterna e permaneçam fiéis. Este é o conhecimento que nos é dado de Jesus Cristo, que nos permite continuar responsáveis aos conselhos que foram dados de Pedro, que devemos dar a resposta sempre sobre as coisas de Cristo, quando começamos a saber que essa obra é verdadeira e que está centralizada em Jesus, sendo possível por causa do seu amor e o amor dEle e de Deus por nós. Então podemos dizer as palavras do hino, assombro-me causa do amor que me dá Jesus. Da mesma maneira, o nosso entendimento se desdobra e podemos clamar, canta-me em alma, ante de Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Eu sou tão grato, meus irmãos, pela proteção do Espírito que nos é dada, pelo conhecimento de que Jesus Cristo vive hoje. Em nome de Jesus Cristo.